Fala jogadores de Azur Lane, aqui é o Larian, dando para vocês aquele vídeo, né? Afinal, temos evento novo e, consequentemente, temos o vídeo de Builds. Então, sejam muito bem-vindos ao vídeo de Builds. Parabéns para o servidor japonês, está completando 7 anos de Azur Lane, grande, grande 7 anos de Azur Lane. Estamos muito contentes aqui para comemorar e nada mais justo do que essa bela foto da Magda Otarassi, né? Então, vamos lá, vamos ver o que acontece aqui, né? Estamos prontos para começar a nossa jornada através dos céus e das glórias ou do mar de sal. Então, já dei uma avançada aqui com a minha conta e tal, já dei aquela preparadinha para a gente não perder muito tempo, afinal, o que vocês querem é o que eu também quero. Builds! Bom, aqui está. Não sei o tempo, deve aparecer aí na tela, se apareceu ou não, enfim, né? Vamos nos preparar e fazer as nossas Builds e seja o que o sal nos desejar ali e vamos começar a nossa jornada pela tragédia do sal, né? Então, aqui a Mag, você vê a nossa UR linda querida, temos a Otarassi e depois a Suzanami, a nossa belíssima DDzinha. E a Riemeta, né? Como aquela chip meta que sempre sobra. Bom, eu acho que é isso, né? Vamos estar na hora de a gente começar. Vamos ver o que o mundo nos espera e começamos aí com uma bela 1A10 Build. É... Bom, começo básico, vamos ver o que vem. E... Então... Hermes... Caralho! Meu Deus, tem tudo para ser um belo dia hoje. Nossa! Uuuuuh! Nossa, já vem a UR logo de cara, bicho. Na terceira Build já veio, se fez feito as três diárias. Tá aí a Mag CV, né? A grandiosa CV. A Mag, né? A Craft Carrier, a Mag CV, mostrando os respeitos, o tempo avança. E não sei o que, que o Word já mudou profundamente na falta dela. E agora vamos tratar com os inimigos. E hora de nos preocupar com a saúde, porque ela tá com uma boa saúde. Segundo ela, ela tá com uma boa saúde. E... E aí agora vamos ver, né? Já começamos muito bem, né? Poxa vida! Quem não quer começar pegando a UR com 10 builds e encerrar, né? Então tá aí o UR de 10 builds. E pelo visto, o resto vai ser só tragédia. Tá aí. A Magzona aí, de cara. Primeira 10 builds. Tudo pra ser um... Um evento fantástico, né? Começamos forte. Agora só faltam as outras duas, né? A Tarassi e a Suzunami. E... E agora vamos ver o que acontece. Chicago, Kent, Hornet... É. Cabo a Sorte! Daqui pra frente é só tragédia. Confia. Nossa, esse não é o seu maior roll cursed por causa das elites, né? Podia já vir a Suzunami de cara e aí já resolveria o problema das elites. Mas é, já começou. Um roll bom, um roll cursed. E assim a vida segue, né? Pro comandante. Opa! 425, 425, tempo de Essex. Né? Vamos ver qual das Essas que é. É a própria, a OG, a poderosa Essex. Né? Eu acho que eu tinha uma cópia dela. Ganhei Limit Break. Tá bom. Ah... A gente continua aqui... Mais uma SSR... Ah... Acho que não. É. Nossa. Opa! Ah! 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 Não é... 47 eu já tenho. Né? Já tenho algumas cópias da 47. É bullying, né? Bullying é bullying. E a vida que segue. Mas tá bom, né? 3 builds, 30 builds. Ah... Veio duas SSRs. Já veio a UR, que é a mais importante. Ih, travou ali. Ah! 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 Nossa! Show de submarino, hein? Hoje, viu? Hoje o banner não é nem de CV. É de sub, né? Cadê o sub UR? Tá aí o resto dos builds aqui. Vamos ver como é que a gente termina. Ah! Tá, deixa eu dar o... Deixa eu dar o Retire. Tá. Acho que eu tenho que terminar aqui. Isso, isso. Tem que terminar aqui. E... Nada. Não é? Chaves, fiado. É. E a gente continua. Ainda tá faltando as duas. Tá faltando as duas. É... Mais um pouquinho, qualquer coisa começa a esquipar. Ark Royal. Nossa, mais uma Elite que a gente erra, né? Hermes. Psicola. Hermes de novo. Bogue. 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 É. Tá. É as Kunze. Nossa, esse é o Rooker, esse é das Kunze. Olha, 7,10 seguida. Meu Deus. Já foi sem cubo. Ai, meus cubos. Não, agora vai vir. Confia. Confia. Agora vai vir. Langley. Langley. Opa. Opa. Meu Deus. Só tem sub nesse bagulho. Que isso. Já teve perdido no botão de lock já. Nossa. Que que é isso, véi. Meu Deus do céu. Nenhuma da Elite. Só peguei a Mag até agora, véi. Só peguei a Mag. Ah. É Elite, mas é Elite errado. Nossa, eu tô até tossindo. Acho que é o Coffee Coffee da Mag. Opa. Opa. Assets. 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 Eu tô com o jogo. Eu baixei de novo, né? Então eu troquei o PC. Daí ele deve vir o asset pra chip nova. Confia. Agora vem. Vai, vai. Vai, vai. Tipo nova. Confia. Deve vir, né? Acho que é por causa desse bagulho de baixar. Tomara que seja um heat up. E... É da última. Aí, Otarassi. Dá-lhe o grande Otarassi. Bela, bela. Belíssima, né? Belíssima Otarassi. Também é um prazer te conhecer. Proteja a honra da nossa frota. Linda, 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 linda. É, Otarassi, sua fofa. E tá faltando agora... Só a Dedê, né? Só a Susunami. Quase acabando o banner, né? Se tudo der certo, as coisas vão ser... Vão ser... Vão acabar bem, né? Então agora a gente... Nossa, a Lidia Enterprise. Tipo... Bom, aqui já começa a esquipar, né? Acho que já dá pra começar a esquipar aqui. Porque já falta só a Elite. Já pegou a SSR. E agora... É... Daqui pra frente é só ladeirar abaixo no vão da Tragédia. Né? Nossa, parece ser... Tá, Toga. Nem mais uma Elite. 80 builds já, só falta Elite. Fé. Fé no pai que Elite sai. Mas 30 e 40 é o Time Cursed. O que que era? Nada. Ah, Alex, então perdido aqui. Bipcórnio... 58... Ah! 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 Sub! Mais um Sub! E uma Enterprise aleatória, tipo... Tá bom, já peguei a DC Segue. Pode vir mais Copa da Ataraça, eu aceito. Eu quero no Meet Break porque eu não tenho bullying. Nunca tenho bullying. Ah! Formidable. Caixinha no churrasco. Ok. Bom, mais um Retire, né? Tô com Pukadoca. E essa Enterprise, essa Formidable também vai, né? Porque eu já tenho Elas Liberty Break. Então, vamos lá. Metade do Pit já e não veio a Elite, cara. Que tragédia. Aqui é onde o comandante se perde. E ele vai... Aaaaaaah! Mãe, mais uma UR! NOOOOO! Isso é... Essa vai ser a Build Curse. Ah, o Shanghai já tem. Mais uma UR! Skip! Foda-se! Bora, bora buildar... Volta a Elite! Vai! Opa! 4,45 ali... 4,45, acho que é a Taiho. É a Taiho. Taiho Music. Legal. Deixa aí. Copy pra Minute Break. Nossa, peguei até a Zep. Meu Deus do céu. Aqui você já entra no modo tragédia. Aqui você já começa a buildar, a esquipar e... E agora a gente vai... Opa! 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 Acabou! Acabou! Acabou, Brasil! Não acabou. Aaaaaaah! Ai, mentirina aqui! Eu quero ir embora! Confio que vai ter mais uma nova. Esse loading foi muito troll. Esse loading foi muito troll, velho! Nossa, tem uma Eagle Randália ali, mas não tá... Não, agora acabou, né? Agora é 130, né? Eu tenho que dar Retire. Mas a Eagle tá aí. Eu acho que é porque eu cliquei... Esse auto unlock... Olha... É... Eu tô acostumado a dar lock depois, aí eu agora vou ter que tirar lá na mão aqui, porque... Nossa, bizarro. Mas deixa ela aí, depois eu dou lock, não. Vamos lá, mais 10 builds. Agora vai... Agora acabou. Não, não tem como. Não, não, não. Não, não. Não, não. A gente não vai pro pitch dessa vez, né? Opa! Ah! Ah, tá bom, tá bom. Copa da traça é boa. Copa da traça é boa. Tô precisando de bullying. Não vou reclamar. Copa da traça é boa. Ah, meu Deus. Essa é a build cancer. Mas um R, skip. Foda-se. 140 builds. Vai. Agora vai. Opa! Opa! Acabou. Acabou. GG. Ganhamos o Brasil. Bora. Acabou. 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 Veio o loading. Sinal que vem chip nova. E... Ué. Cadê a chip nova? Cadê a parte da chip nova? Nem fodendo. Nooo. A era me tremo de troll. Ainda não vejo, sodão. Bicho. Caramba. Eu já coringuei. Já acabou pra mim. Perdemos. Nossa. Ó. E o pior que agora eu sei que não tem load e não tem chip nova. Eu tenho que ficar dando esses retires e... E... E segurando a eagle ainda por cima porque eu tenho que mexer nela depois. Nossa, meu. Que trollagem. Tá vendo como o jogo é troll? Olha lá. Acabou. 3 mega. Não é possível. Não, não é possível. Acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Tá impotendo. O R.A.M. meta. A última chip que veio foi o R.A.M. meta. Meu, eu fui cair pra quase 600 cubos agora. Não, acabou. Não é possível. Não é possível. Não, isso aqui não. Não dá. Chega, chega. Tire-me daqui. É verdade, eu não dei o load Não tem chip nova. 170 build. Eu tô sem gold. Acabou meu gold, mano. E agora eu tenho que pegar o gold aqui. Nem tinha, não passa. Não sei por que eu vim aqui. É o desespero. Vou dar aquele retire e vou locar a Eagle. Cadê? Ela tá lá embaixo. Achei. Achei. Tá aqui a Eagle. Vou dar loc nela. Vai que na próxima, no modo alto, vou lá e locar o retire nela. Então, deixa eu pegar aqui meu gold na estouragem. Eu vou ficar sem gold. Eu vou chegar no pitch e eu não vou conseguir terminar de pegar a Elite. Não é possível que essa DD tá tão cursed pra pegar. Ah lá. Zer deu gold de novo. Igual no evento das francesas. Não é possível. 170 builds já e não peguei a Elite. E eu tava com 150k de gold. e não acaba. Vai, loading. Ah, mais uma torace. É. Não adianta, não deu loading. Já sei que não vem nada bom. Mas a mag não deu loading. Bizarro. Ah, vai entender. Ah lá. A doca tá cheia. Ah, mas eu já tenho. Nossa, eu só tirei sub nesse bagulho, velho. Só tirei sub. Deixa eu dar os retards aqui. Curti a minha doca se enchendo de um monte de lixo. Mas tá bom. Tá bom. Faz parte. Faz parte da vida do Shikikan. Opa! Acabou. Acabou. Vamos ao Brasil! Agora foi. Não é possível. Não. Vamos devagar aqui. Vamos lá. Mas... Então, então... Portland. Yes! Zunami. Acabou. Acabou. Ah, aqui o botão de lock mas ela já tá alocada. Tipo... Nossa, velho. Cento e doventa build. É, você é décimo. Chip daí, algum caso estranho. Tu é chip carcer. Disso sim que tu é. Tu é bonitinha, mas... Nossa, na última. Cento e doventa build. Meu Deus. O que aconteceu comigo? Eu tinha mil e três cubos. Agora eu tenho seiscentos. Ah! Eu peguei três. Acabou. Três voltaram assim. Uma da DD. Caramba. Quase eu fui pro pit. Meu pai. É isso, né? É isso. Acho que... É bom pra aprender que tem que estar preparado. Acho que essa é a grande lição de moral desse jogo. Você tem que sempre estar preparado. E às vezes as cagadas acontecem. Como acabou de acontecer aqui. Como aconteceu no evento passado. E por aí vai. Então... É... Resumindo. Vou fazer um disclaimer rapidão aqui. As chips novas... A mag é broken. A Wataraça tem potencial de dar um dano legal. Uma boa e sólida CCR. E mandando tiro. As EDs são legais também de jogar. Mas são elites, né? E a rei meta é uma chip legal de jogar também. Tá? Então... Basicamente o evento é bom. Bom evento. É... E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É... Comentem nos comentários o mais foi o vídeo de vocês. O que vocês deixaram. É... Colem lá no Discord. Bora trocar uma ideia. Deixa o joinha pra você. É... Faz esse favor pro senhor youtuber que acabou de quase ir pro pit por uma elite mais uma vez. E é isso. Eu vejo vocês em outro vídeo. Até mais!